Tchavose na produção Solta mais uma que é explosão Quem é? É o Anorimão Vai, vai Ela tá me instigando Rebola, desce me olhando Lucca vem jogando Chepa, chepa é dona E tá dizendo que me ama Quando eu te pegar, por favor, não se apaixona Kino, Kinoz é bandido e não se apaixona Mas não tinha você tempo Eu vou mostrar que o Barro joro, barro joro, barro joro joro Só passei a matemção, tu quer piquitão Tu quer piquitão Tu quer piquitão Ae, já vou usar a produção Solta mais uma que a explosão Ela tá me instigado, rebolada sem me olhando Luka vem jogado, essa é pra cá vir provocando Chapa, chapa dona, e tá do enso que me ama Quando eu te pegar, por favor, não se apaixa O que no que nós é bandido e não se apaixona A noite que você tem pra mostrar que me ama Barro joro doida, barro joro doida Só passei a matemção, tu quer piquitão Barro joro doida, barro joro doida Só passei a matemção, tu quer piquitão Barro joro doida, barro joro doida Só passei a matemção, tu quer piquitão Vai no choro do nar, vai no choro do nar Pra ser a matinsão tu quer pique second Se a paz se é matizão, tu quer piquitão Se a paz se é matizão, tu quer piquitão Tu quer piquitão Tu quer piquitão Loqueta Music Os melhores lançamentos